Fala galera do meu canal, eu sou o Thierry Gunn, tô jogando com o Cleitin D-Ali, segura ele! Sou eu mesmo, diretamente da Zona Leste de São Paulo, é nóis quebrada. Nossa, eu amo esse mapa. Eu crente que ia cair o parque do Traumático. Ai, eu acho que rola de jogar duas, hein? Fechou, fechou. Se essa daqui for... Tem que ser 4x0. É, não. Mas aí a gente tá dando um ataque embaçado, meio difícil. Vamos tentar. Nada, ataque suave. Não, eu vou dar bala, relaxa, mano. Tô há duas semanas jogando COD, tô frenético aqui, deu o Thierry Gunn. Vou chegar aqui, mano, rasgando, droga no meu pé, vai. Eu vou fazer só isso, sacanagem. Tem Valky, não sei o último. Acho que tá no piano, Valky. Ó, o Kaid tá aqui, naquele jeito lá. Sabe? E o outro tá bugado aqui, ó. Embaixo do... Da mesinha. Negócio. Tem alguém em cima? Não, né? Cara, se alguém entra... Se alguém entra piano... Então alguém da amarela. Presta atenção. Se alguém entra piano, tem como varar a Valky daqui, olha. Nesse 2 aqui. Mas eu acho... Ó, eu acho que se entrar no piano, ela vai ver e vai... E vai estourar a C4. Não, ignora. Vai ter C4 no piano. Eu tô no piano aqui. Tô droga no amarelo, Thierry. Já gastou uma C4. Não, vai tomar no cano. Ó, não tem ninguém no canos. Onde está o palito? Onde está o palito? Um embaixo da mesinha e o outro no... Chiri, chiri, chiri. Boa. O palito estava do lado da van e caiu no carro preto. É... Escada Caracol. Ó, tem um atrás da van. Alguém consegue tirar a Melusia? Pelo menos essa lateral aqui. Na frente da van. Tem Ashe ainda? Ela tá quebrando o teclado aí, cara. Tá vazando? Um pouquinho só. Vou ver esse drone do Black. Deixa o drone aí que eu vejo Black. Dá pra fazer o plant. Tá na cozinha. Boa. Vazou meu teclado no TS? É porque eu tô com... Vazou um pouquinho. Vazou um pouquinho. Imagina, colocar uma cabecinha aqui. Mano, agora eu também... Agora eu também... Um embaixo da mesinha e o outro em cima. Ai! Ai! Nossa senhora, eu caí... Mano, eu tô vendo a cara na mesa. Tombada. Ui, meu Deus do céu. Nossa, cara é horrível. Cara horrível. Tem um cara no meio do carro preto e um atrás da van. Eu deram C4, cheguei alguns. Fazer a boa aqui, ó. No meio do carro preto e um palito, mano. No meio do carro preto e atrás da van. Consegue entrar pra mim o palito, mano? Ai, eu tô tentando quebrar. Calma aí. Achei, achei. Achei, achei. Tô pingue aqui, ó. Ó, dá pra ganhar, hein. Na costa, esse cara é caracola. Embaixo. Ó, tem um do lado esquerdo atrás do carro preto. Gente, atrás do carro preto tá deitado. Ó, tá aqui. O outro tá atrás da van. Atrás da van. Não marca não, não marca não. Que ele não sabe que a gente tá com a câmera. Atrás da van. Ó, tirou. Atrás da van, atrás da van ainda. Ainda tá atrás da van. Caí de atrás da van. Se ruxar pela direita, pega ele, hein. Se ficar... Ó, foi pra ligação. Foi pra ligação da cozinha. Saiu. Ligação aqui atrás da van. Atrás da van. Caiu. Lá da van direita. Tá ruxando. Boa. Eu acho que tá ligação, hein. Ligação. Boa. Tava ligação? Pergunto caloteira, tio. Isso é louco. Por quê? É porque você dá muita cal. Tem, dá muita cal. Errado? Não, isso é caloteira. Ah, eu sou caloteira pra caralho. É a nova geração do Rainbow Six. Você sabe que já tem nova geração, né? A geração dos zenzos. Ai, vai tomando palavrão. Os zenzos dominaram o Rainbow Six. Os zenzos dominaram, cara. Tem um cara visto. Foi pro corredor ou fugiu já? Fugiu já. Foi pra esquerda, hein. Tem um pra esquerda aqui. Tem um pra esquerda aqui. Vou drool na esquerda. Tá escada acima, dock. Na porta pra DM. E a Valc tá escada abaixo. Ah, mano. Por que que tem um cara de 12 aí, véi? Pior que é verdade. O cara tá de 12 no sagão. Dei do sagão, véi. E daí tem... Nossa, eu tô flex. Caralho, você relax. Mal triste de morrer no round, né? Você fica só olhando. É horrível. Dois minutos. É a minha vida inteira isso. Cara, não acredito. Bora marcar jogão Warzone, mano. Bora. Warzone, é, bora. Vai ter fieldzinho se você... Olha. Você sabe o que vai acontecer com você, né? Você, mano, já tá na primeira da lista aqui. É, espero. Espero muito. Depois das ameaças que você me fez, eu sou ameaçado, viu, galera? Chegou que você tá me ameaçando aí. E o braço. E qual é qual? Saga na... Gente, vai plantar. Vocês estão caçando. Ai, ai, ai. Bandeira. Bandeira. Vem! Para de plantar. Ganhamos. Não. Não. Dorflex tá como? Tá tão na dor de geral. Olha, a próxima skin da Black Dragons. Tá, ó. Tá bonita. O Vague já viu. Desculpa aí, pessoal. Tô privilegiado, ok? Hahaha. Tá transparente. Tem uma na amarela aqui. Aqui na esquerda. Hum, tá fazendo negócio de posse. Posse ir. Nossa, ele sabia que eu tava aqui. Tem um drone aqui. Tem rapel H? Tem. Tem rapel CIO. Rapel CIO e PZD. Peguei CIO. Onde é que tá sendo essa bucada aí? Embaixo, embaixo. Escada redonda. Escada amarela. Quebrou o arame. Mouse, no nome. Não há, não. Joga muito, hein, Clayton. É nóis. Eu levantei o mouse no momento que eu não era pra levantar. Nossa, meu olho tá doendo. Ganhamos? 3-1. Ó, tá perto, hein? 4-1. Tem mais uma ranking, então. Rola, rola. Ah, Jesus, essa p*** de J-Girl, hein, gente. Não te chamando de J-Girl? Só por causa do óculos. Não, porque viralizou essa p*** entre o... Entre comunidades de Rainbow Six. Quanto que custou o pack do pé? Quanto que custou o pack do pé? Queria eu. Na verdade, eu vou vender pack do pé. Genial. Fazer aquele My Fence. Será? Dá pra eu botar aqui. Ah, filha da... É que tem um Kyling aqui. Tem uma California da garagem. Fora da amarela. Fora da amarela, tem. Puta, tem a Kali. A Kali tá na esquerda, hein? Pera aí, eu tô aqui desfilando. Tô aqui em cima, cuidado. Cuidado, cuidado. Aonde que eu te vi, tu vai ganhar dois pra expulsar. Tô aqui, Piano. Tenta, mata ela aí, mata ela aí. Vou tentar, vou tentar, peraí. Matei, matei, matei. Esquerda e direita, termo mais tábile. Piano, piano de novo. Nossa, bem melhor isso aqui do que a Og. Acertou. É a Kali, hein? Cuidado com as... Tá safada. Tá safada, tá safada. Tem uma amarela comigo. Tá safada aqui. Ui, é a Kali aqui. Tinha caminhando a costas, Tia. Tem, tá pegando costas. Será qual vai aparecer? Um, apareceu agora. Morreu. Tá entrando... Ó, calma, calma. Corredor, 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 corredor. Corredor. Foi pro bomb, tá no bomb. Entrou no bomb. Vou marcar. Vou marcar. Vai ficar sem o bagulho. Tá roxando a cozinha, roxando a cozinha. Devo marcar. Mais uma, então. Mais uma. Mais uma, mais uma. Satisfação. Saideira da Chargums. Faz pra perder no Invitation, ó. Continua o time aí, né? Ó, Oru... Falta... Falta... Não, falta bastante pra Oru 1. Torço, deixa lá ainda um vague. Ah, obrigada, meu amor. Bom, Lino, bom. Tamo junto, mano. Não, tá lá no outro lado. Puta, perdeu. Hum... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.